Eu acho que o meu papel é o que eu já faço durante o governo. Eu fiz um papel de articulação, sempre deixando o governador ibanês tomar a decisão final, sabendo que numa composição majoritária eu sou apenas a vice, a estrela da coligação é realmente o governador ibanês, e facilitar aquilo que nós dermos conta de facilitar, trazermos ideias, apoiá-lo nos momentos que precisar. Eu acho que eu sempre fui muito correta, muito leal. Tenho uma boa relação com várias pessoas, com os partidos políticos. Eu acho que é esse o meu papel. E trazer também a força da mulher nessa coligação. A mulher, eu acho que nesse momento que nós vivemos, é um momento em que nós aprovamos violência política na Câmara Federal, vários outros projetos, é trazer também a participação feminina num mandato majoritário.